Olá, eu sou a Viviane Vilela, bem-vindo a mais um programa do Observatório E-Commerce Brasil. E hoje eu estou tendo a oportunidade de viver um daqueles momentos ímpares da vida, que é quando a vida te dá um feedback, uma oportunidade de colocar um pinguinho no i. Mas é um pinguinho no i numa coisa muito bacana. Hoje nós vamos conversar um pouquinho com o Gil Giardelli. Gil, seja muito bem-vindo ao E-Commerce Brasil. A nossa pauta hoje, a gente vai falar um pouquinho de tudo. A gente vai falar um pouquinho de social commerce, a gente vai falar um pouquinho de empreendedorismo, a gente vai falar outro pouquinho de consumo inteligente, consumo colaborativo. E o Gil vai contar umas coisas novas do que ele tem visto por aqui, pelo mundo afora. Gil, eu quero começar conversando contigo. A gente está falando um pouquinho sobre o que é esse social goods, por exemplo. O que você tem visto de novo? Como é que vende? O que a gente tem que considerar? Ah, se eu quero ter uma empresa nessa área, como é que eu faço? O que é o social goods hoje? O social goods é, na verdade, um amadurecimento dessa sociedade em rede, que durante muitos anos ele só trocou fotos, 99% eram detalhes da vida, eram, enfim, coisas que você fez no final de semana, coisas que você viu hoje. E agora as pessoas começam a entender o conceito de rede e criar coisas fantásticas, que fazem mudanças até no consumo. Por exemplo, nextdoor.com. Ele é um site que é para vizinhos, é uma rede social, como se fosse um Facebook, um Orkut para vizinhos, onde você fala assim, para que nós aqui nessa rua precisamos comprar todos uma escada, ou um cortador de grama, ou precisamos comprar, enfim, coisas que são usadas tão pouco. Então você começa realmente essa colaboração humana. Eu acho que o social goods, alguns estão falando que é falar com o terceiro setor, que é as causas sociais, que é as causas humanitárias, e eu acho que é um espectro muito maior. É o amadurecimento da sociedade em rede, onde a gente aprendeu que antes a gente compartilhava fotos. Bacana. O que você tem visto, Gil, assim, de, tirando essa da Nextdoor, que é muito legal, de consumo colaborativo, de consumo consciente, onde eu jogo, por exemplo, as coisas que eu compro, por exemplo, no e-commerce, o que você tem visto de bom? Dentro desse conceito de ground source, de informação gerada pela multidão, tem duas ações que eu vi muito interessantes. Tem um site que ele conecta os produtores fazendeiros, ou pequenos produtores, e para quem compra direto deles. Então, sempre ali na internet, há 15, 20 anos atrás, a gente está falando que era o fim da intermediação, e isso está acontecendo. Nessa rede social, que é uma rede italiana, mas que está espalhada por toda a Europa, ele fala assim, você planta alguma coisa, mas eu quero comprar, então vamos vender direto? E eu gostaria que o meu produto não tivesse, por exemplo, nenhum tipo de agrotóxicos. Pode ser assim? E aí as pessoas começam a fazer essa troca entre produtores e pessoas que querem comprar diretamente. Você tira o intermediador. Tira o intermediador. Então, tudo aquilo que Karl Marx disse, que tudo que era sólido ia desmanchar no ar, eu acho que parafraseando ele, tudo que é sólido está desmanchando na rede. Gil, você tem uma história muito rica nessa parte do empreendedorismo. Sei que você palestra, sei que você está escrevendo algo muito bacana. Eu queria conversar um pouquinho, considerando o empreendedorismo digital. A gente tem visto falando, por exemplo, que tudo se copia, não tem nada de novo. Mas eu sei que tem coisas boas e novas na área do empreendedorismo. O que você pode falar um pouquinho sobre o empreendedorismo digital? Como é que você está enxergando tudo isso, esse grande boom na economia agora aqui no Brasil? Primeiro, eu acho que a gente tem que voltar, eu acho que a gente tem que colocar duas coisas na balança que são muito importantes. Uma é que, assim, está na hora da gente jogar fora essa síndrome do Jeca Tatu, feita por Monteiro Lobato. Acho que está na hora da gente esquecer essa síndrome do cachorro vira-lata, do cão vira-lata, do Nelson Rodrigues e começar a volarizar as coisas que são do Brasil. A gente não está olhando de uma forma que, digamos assim, seja a ética do cuidado, essa ética nova, de quanta coisa bacana está acontecendo nesse Brasil. E aí eu acho que tem uma meia-culpa dessa sociedade digital brasileira que só valoriza o que vem de fora. E na grande maioria das vezes. Sempre há exceção para provar a regra, mas sempre fala assim, aquilo lá aconteceu só porque era nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa. Estão redondamente enganados. Tem coisas que só acontecem aqui, né? Tem coisas que só acontecem aqui. Só aqui que tem Coca-Cola rosa. É, e talvez o Instagram só poderia acontecer daquela forma porque tem um brasileiro lá no meio. Mesmo que ele mudou, americanizou o nome dele. Então eu acho que está na hora da gente valorizar todo esse empreendedorismo social que é muito grande aqui. Porque às vezes a gente só fala de empreendedorismo digital e acha que tem que fazer o próximo Google. Não é nada disso. A gente pode fazer um Doutores Alegria, a gente pode ver um novo filme da Maura Mourão que chama Quem Se Importa, que é falar do empreendedorismo social. Que no meio do filme ela fala assim, não importa se você fez para uma pessoa ou para quatro pessoas. Uma pessoa entrevistada fala isso. O que importa é que você ajudou alguém. E eu acho que isso está em volta desse processo de empreendedorismo. É quando eu, a convite seu, lá atrás, fui fazer uma feira do empreendedor em Piauí e aí eu encontrei uma senhora que ela era analfabeta e ela cuidou dos seus dez filhos fazendo caprino cultura. Então esse empreendedorismo não aparece na capa do jornal aqui do Sudeste, mas é esse empreendedorismo que fez a gente chegar até aqui. E ao mesmo tempo também temos que valorizar muito o que está acontecendo no Brasil, mas a gente tem que repensar algumas coisas. Tipo? Por exemplo, o Banco Mundial lançou um estudo que era a pergunta assim, como abrir um negócio? E o Brasil ficou na colocação de 120, entre 184 países. Isso daí é muito complexo. E aí esse mesmo estudo falou o quê? Para o empreendedor abrir uma empresa hoje, ele demora 119 dias e cumpre 13 etapas. Então, alô, Brasília, alô, o pessoal está na hora de olhar esse empreendedorismo e tem que, enfim, a gente tem que estar entre os dez mais fáceis para abrir um negócio. Um pouco mais ágil. Então, mas com tudo isso, a gente está vivendo uma cena como nunca viu. Então eu me lembro quando eu comecei a palestrar 10 anos atrás, a trabalhar, já estou na minha sétima empresa, quebrei uma delas, etc. Que falavam assim, ah, mas na verdade eu comecei a ser empreendedor com 15 anos de idade. Falaram assim, mas Gil, vai procurar emprego numa grande multinacional. E aí as pessoas falavam assim, não, mas eu quero fazer coisas minhas. Não, mas vai procurar um grande emprego. Então eu fui preparado toda a minha vida, uma geração, para trabalhar em grande empresa. E agora você vê isso mudando. Na escola que eu dou aula, que é a SPM, eu fiquei muito feliz quando o vice-presidente me deu essa notícia no almoço, que pela primeira vez, 50% dos trabalhos de TCC da graduação não foram de uma grande empresa, o estudo de que é de uma grande empresa. foram novas empresas que as pessoas estão criando, que os estudantes. Então a gente está criando toda uma geração de transformadores. Perfeito isso, perfeito. Esse é o novo Brasil. Eu fico muito feliz quando eu vejo tudo isso. E uma outra coisa, Gil, eu sei que você participa e tem um e-commerce novo girando. Eu queria que você falasse um pouquinho do Cartão Bom. Como é que é isso, através? O Cartão Bom, existe uma pessoa que é o Roberto, que é o diretor de marketing, ele topou fazer essa história, a gente fazer uma revolução nas mídias sociais. A primeira ação era levar o Cartão Bom para as mídias sociais. Então ele tem Facebook, Twitter, tem um super blog que chama o Mundo Bom. Por quê? Porque não dava para falar sobre... O Cartão Bom é do transporte público do estado de São Paulo, o transporte intermunicipal. Ele liga várias cidades na grande São Paulo. Então você usa esse bilhete para andar de trem, de metrô, de ônibus. E aí nós temos um estudo, um estudo mundial, que cada pessoa esperando um ônibus, um transporte público, cada minuto que ela espera, tem a sensação de sete minutos. Então a gente falou, vamos colocar um conteúdo bacana para essas pessoas, para elas lerem no blog, para elas saberem que aquele ônibus pode levá-la para o trabalho também, mas no final de semana pode levá-la para ver uma peça de teatro gratuita, pode ir para ver, enfim, coisas bacanas da educação. Então a gente teve todo esse processo. E agora a gente está lançando o saldo do cartão no Facebook, onde a pessoa, numa simples ação, isso aconteceu antes dos bancos falarem, a gente está trabalhando há muitos meses, ele coloca lá o nome dele, o número do cartão, uma pequena ceia e vê se ele tem 10 reais, 1 real, 5 reais e que tipo de transporte ele pode pegar. E aí a gente está fazendo ações, como por exemplo, no Dia Internacional da Mulher, nós fomos simplesmente levar para as mulheres que estavam nos pontos de ônibus, flores. Isso não tinha nada a ver com ganhar novos seguidores, nada a fãs, mas isso tinha a ver com valorizar aquelas pessoas que estavam usando o nosso serviço todo dia. E isso é um pouco, está nascendo o que a gente chama de O2O, do online para offline e do offline para online, onde as pessoas não têm mais essa sinergia do que é digital e do que não é digital. Tudo faz parte de um contexto. Perfeito, esse é o mundo, não dá para separar até porque a gente é um só. Um pouquinho, Gil, a gente estava conversando aqui no início, só para que vocês entendam, sobre a experiência inédita do Magazine Luiza. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência, considerando o lado do e-commerce, mas que tem um lado ali muito bacana que é de pessoa para pessoa. Primeiro eu acho que a gente tem que fazer aqui uma reverência para o pessoal do Porto Digital. Era um estado lá, Pernambuco, Recife, que algumas décadas atrás estava precisando reinventar. Reinventaram, se eu não me engano, hoje são entre 6 mil e 8 mil pessoas ali sendo empregadas, empregos de alto impacto. E ali do Porto Digital, de uma das empresas, que o Sabói é um dos diretores ali daquele, todo aquele projeto de empreendedorismo, criou para o Magazine Luiza um lugar onde você escolhe. Você tem uma conta no Facebook, você escolhe 150 produtos que você acha que seus amigos possam comprar, você divulga nas suas redes, divulga para os seus amigos, aquelas pessoas que forem lá na sua lojinha montada, na sua página do Facebook, na sua página, no seu perfil, que comprarem, o Magazine Luiza te paga uma comissão. Isso daí é a reinvenção digital do porta-a-porta que a Avon, que a Natura, que uma série de empresas fizeram. Isso é muito bacana, porque a minha mãezinha, que está com 60 anos de idade, quase 60 anos de idade, ela é uma dona de casa e ela já se cadastrou no projeto para começar a ganhar um dinheirinho, para ela gastar lá no final de semana dela, comprar um bolinho de cenoura e tal. Então, acho que assim, até aqueles que a gente não está agora, nesse momento, fazendo de empreendedorismo, viraram empreendedores. Perfeito, perfeito, perfeito. É uma rede construída por gente para a gente. Isso é muito bacana. Uma outra coisa, Gil, que a gente estava conversando também. Saiu uma pesquisa há pouco tempo, falando sobre tendências de consumo da juventude. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa tendência de consumo, já que a pauta do assunto todo, a gente está falando de e-commerce. O que você viu de novo? O que te chamou a atenção nesse estudo? O que me chamou a atenção foi assim, primeiro, que ele fala que as pessoas hoje, primeiro que talvez dentro dessa sala aqui, vão estar a pessoa que vai viver a primeira vez 150 anos. Eu espero que seja eu, tá? Ah, sim. Vamos viva muito aqui. Mas já que me mandaram para esse planeta, eu vou ficar aqui até me deixarem, entendeu? E aí, com isso, ele primeiro está dizendo que hoje, antes, assim, o meu pai, ele teve uma única profissão. Ele está vivo ainda, está com 84 anos, mas ele teve uma única profissão. E agora, as pessoas, no decorrer da vida, vão estar passando por, no mínimo, três profissões. Eu sei que você já está na sua quarta, eu já estou na minha terceira, né? E, enfim, estou até talvez na minha quarta. Então, ele fala, primeiro, dessa mudança, que um dia você pode ser um gestor de e-commerce, no outro dia você pode ser um instrutor de yoga, né? Eu vi isso acontecer lá na Bahia. Tem uma pessoa que é um super gestor de e-commerce, e esses dias eu encontrei ele no evento, ele falou assim, Gil, mas agora eu virei professor também de yoga. Ele não abandonou uma coisa, você vive esse mundo paralelo. E aí, também foram perguntados, em mais de 40 países, para os jovens, qual que era o sonho de consumo deles quando eles completassem 18 anos. Essa mesma pesquisa, aplicada há mais de 10 anos atrás, apontava que quase 100% dos jovens queriam comprar um carro. Hoje, é um pouco próximo a 40%. Então, 60% não estão pensando num carro. Ou seja, tem oportunidade no mercado para criar coisas para essas pessoas. E perguntaram o quê? O que você quer? Aí eles falaram assim, ah, nós queremos ter mais tempo para viver, nós queremos ter equipamentos digitais bacanas, nós queremos ter mais conexão. E aí, o que aconteceu com isso? Se você pegar a última semana, a semana do Natal de 2011, foram baixados 1.3 bilhões de aplicativos no mundo. Que pessoas que pagaram 1 dólar, que pagaram 99 centavos de dólares, enfim. E aí, isso foi muito bacana, porque as pessoas estão mudando o seu consumo. O vetor de consumo, ele era tudo em torno de carros, de ficar preso dentro da sua bolha. E agora, todo mundo compartilhando aplicativos, aonde você se conecta com as pessoas. Então, não é que deixou de consumir. O vetor de consumo é outro. E você vê sobre isso, você veja isso, quando você está dando uma olhada, aonde, por exemplo, os meus alunos de MBA, eu vejo que estão todos eles pensando também em uma forma diferente de fazer esse mundo. Então, as pessoas estão mudando esse vetor. E aí, o que aconteceu? Esse projeto fala assim, sai a geração shopping center, e entra a geração das ruas. Que são as pessoas aqui, por exemplo, em São Paulo, que invadem o Baixo Augusta para tocar violão, para conversar. Você começa a ver as pessoas invadindo as praças. Então, tudo isso está acontecendo. E isso daí traz uma série de processos de mudança. Fantástico. Gil, aproveitando um pouquinho a sua expertise, você disse que já quebrou uma empresa, empreende desde os 15 anos. Para a gente finalizar, eu queria que você desse uma dica para quem está pensando em ter o seu próprio negócio na internet. Dá uma dica. Uma só. O que eu não posso deixar de prestar atenção? Ou o que eu não posso esquecer? Falar de fluxo de caixa é bom. Falar da gestão de pessoas é bom. Mas deve ter um detalhe que te chama a atenção no negócio. O que é? Então, para mim, é o que eu acordo e penso. Eu, quando acordo, todos os dias, eu acho que eu estou... Eu acordo numa felicidade, que eu acho que a gente está vivendo num mundo assim, que é tão fantástica essa mudança. E a gente está muito próximo, apesar de uma série de pessimistas, de uma mudança assim, que vai ser uma mudança de sociedade. Talvez a gente não chame daqui a alguns anos isso daqui de capitalismo. Nesse exato momento, a gente estava formando uma nova sociedade em rede, a economia em rede, uma série de coisas em rede. Só que como a gente está no meio do turbilhante, a gente não enxerga isso. Então, nós estamos vivendo hoje, aqui, eu com você conversando, eu conversando com meus amigos, é o melhor momento da nossa vida. E a dica que eu posso te dar é assim, já que esse é o melhor momento da sua vida, você vai ficar se dedicando para uma empresa dos outros. Então, se dedique o melhor momento da sua vida para a sua empresa. Que a melhor coisa que o empreendedor acontece é quando ele cria emprego e vê as pessoas crescendo em volta dele. Quando ele volta e ele não está só preocupado com o lucro. O lucro é bom, andar de carro legal, de carro bacana é bom, é legal viajar bacana, é legal comprar uma camisa bacana. Entendeu? Mas o mais legal é quando você fala assim, eu cumpri uma história, uma pequena missão nessa mudança global. E é isso que dá plenitude. A plenitude, eu acho que é o pagamento para o empreendedor. Fantástico, fantástico. Gil, muito obrigada. Foi uma honra ter você aqui, uma alegria. Esse foi mais um programa do Observatório e Como Isso Brasil. A gente fica por aqui e até o próximo programa. Até logo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto